Fala pessoal, Rei Bianchi aqui, músico, humorista, não, humorista não, sátiro, que o humorista tá cheio de bosta aí, que é humorista aí invadindo, entrando em guerra, o melhor, presta atenção, o melhor podcast é o forte que me recebeu com a minha galhardia, o meu tamanho na arte nacional, que é zero, mas tudo bem, eles acham que eu sou um importante, o cara fez um caneca do caralho pra mim, pão bonzinho, comida japonesa para a minha esposa, que é a famosa gordelícia, então pessoal, entendam, o melhor é o forte cast, o resto, foda-se.